E aí, então, pessoal. Como é que vocês estão nesse dia? Estamos aqui num vídeo um pouco diferente hoje. Vamos fazer um jogo chamado The Rune. Esse jogo é um jogo completamente baseado em puzzles, em quebra-cabeças, completamente baseado nisso. E eu vou fazer quase que um tutorial, porque eu já zerei esse jogo. Então, eu vou tentar relembrar como que faz para passar de cada uma das caixas que nós temos que abrir durante o decorrer desse jogo. Então, sem mais demoras, vamos para a primeira caixa. Capítulo 1. Tutorial. Clique to begin. Então, o nosso objetivo vai ser abrir várias e várias caixas. Essa é a cena primeira delas. Todas elas têm várias coisas para a gente conseguir destravar. Então, vamos ver como é que a gente destrava essa primeira. Mas antes, temos que ir aqui em cima e ver esse engelho aqui. Aqui temos um texto que diz assim, Você, Cain, eu sabia que sua curiosidade iria melhor para você. Por favor, desculpe o messo. Minha housekeeper abandonou me shortly depois do resto do mundo. Tempo e até o resto do mundo. E uma assinatura no canto Eu não sei o que bem o que significa Mas vamos lá Pegamos uma chave então A small brass key With an animal motif Muito bem Vamos abrir essa caixa agora Até, olha ali, revelou a fechadura Gira a chave, abre a tampa E temos aqui o equipamento que ele mencionou na carta Vamos pegar ele Podemos usar E a gente vê pela lente Mas ela não muda nada por enquanto Vamos continuar Mais uma note Feed me and I shall survive Give me drink and I shall die Interessante Ah, é uma charada E eu sei já a resposta A resposta está, como vocês podem ver Nos pés dessa caixa tem quatro elementos Water, água, air, ash Fire, fogo, earth, terra Então nós vamos em fire Porque se eu alimento ele Ele cresce Mas se eu jogo água Ele morre Então E aqui temos uma chave Muito bem Eu vou dar uma olhada na chave Ah, eu posso girar Ela Para encaixar em formatos diferentes De fechadura Muito bem Aqui vocês podem ver Que é algo peculiar Então vamos virar E colocamos a chave E giramos Puxamos mais uma coisa Isso nós iremos usar Atrás da caixa Para tirar aquele parafuso Que está ali E agora temos uma lente Para isto E assim nós vemos Quão bizarro O jogo começa a ficar Nada normal, né? Vamos continuar E mais algo estranho Peculiar aqui Mexemos mais um pedaço de chave E colocamos E botamos ali Gira E abrimos a metade Não tem nada Mas isso revela tudo Agora temos só Alinhar com o meio Gira aqui Gira aqui Até encaixar com o meta Ali E gira até encaixar com o meio Aqui E a caixa está Aberta E dentro Mais uma caixa E esse é o capítulo 1 Que foi basicamente O tutorial Esse é bem rapidinho O 2 É muito mais comprido E mais complexo Vamos fazer Esperem para ver Estarei postando No futuro Até a próxima Bye bye E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.